Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos aqui no canal Artesanatos Chiquinho de Tudo. E hoje eu tô passando aqui rapidinho só pra mostrar pra vocês que o meu final de outubro foi bem produtivo, tá? Ó, vou mostrar pra vocês as peças que eu consegui produzir, tá bom? Ó, pessoal, vou começar a mostrar pra vocês aqui esse pano de prata, tá? Eu fiz dois, só fiz o aplique, tá? Do vestidinho em crochê, essa pintura eu já comprei esse pano assim, ó. Então, eu fiz o aplique e fiz o biquinho no pano, ó. Passei em volta o caseado, fiz o bico e o aplique. Então, eu fiz esse daqui. Na cor rosa mesclado, eu usei a linha Duna, tá? Fiz esse daqui também. Nesse eu fiz só o aplique da sainha, que já veio pintado também. O biquinho também, ó. Que coisa fofa, né, pessoal? Ó. Ficou muito lindo. E tem de Natal também, pessoal. Fiz este daqui só. Geralmente, eu não faço muita produção de pano de Natal, tá? Eu deixo só se for pro encomenda mesmo. Porque senão pode ficar acumulado aí, né? Então, eu fiz esse daqui, ó. Coloquei esses Papais Noéis aqui de aplique. Só o barradinho mesmo. O paninho eu já comprei com essa estampa aí, tá? Ó. Muito fofo também. Seguindo a mesma linha, pessoal. Na Natalina, ó. Eu fiz esse centrinho de mesa. Ó. Esse centrinho, pessoal, ficou medindo 43 centímetros, tá? Ó. São pequenos pinheirinhos. Eu usei a linha de polipropileno, tá? Ó. Ó. Continuando aqui também. Fiz aqui esses dois suplá. Dois suplá e dois portas-copo, tá? Ó. Ó. Eu usei aqui a Euro Roma Brilho, ó. Achei que ficou muito bonito. Eu fiz duas peças. Dois suplá e dois portas-copo, ó. Esse suplá, ele ficou medindo, o suplá ficou medindo 34, 34 centímetros. E o porta-copos, 12 centímetros, tá? Ó. E ficou assim. Até que produzi bastante, né, pessoal? Eu aproveitei a sexta-feira, sábado e o domingo e deu pra fazer essas peças aqui. Fiz também esse jogo de banheiro aqui, pessoal. Com quatro peças, tá? Ó. Ó. Fiz aqui o porta-papel higiênico de três lugares. Usei o fio 6, tá? Então, fiz o porta-papel higiênico. Eu vou deixar, pessoal, as fotos, tá? Pra vocês verem como que ficou. Fiz aqui, ó, o tapete da pia. Esse tapete da pia, pessoal, tá medindo aqui 60 centímetros, tá? De comprimento para 45 de largura, ó. Então, ele ficou num tamanho bem bom. Então, fiz esse tapetinho. Ó. A capa, fiz aqui a capa também, da caixa acoplada. Coloquei aqui uma plique de florzinha. Ó. Amei fazer, pessoal. É bem rápido. Esse jogo de banheiro aqui, ele é bem rápido, tá? Fiz aqui a capa da tampa do vaso, ó. Fiz a redinha. Essa tampa aqui, ela tá medindo... Ela ficou medindo 40 centímetros... De largura. Largura, tá? Por 50, tá? 50. 50. trouble. É bem rápido. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti